Oi gente, aqui é a Andresa. O que as pessoas estão procurando hoje? Cada um de nós quer resolver os nossos problemas e a grande maioria está em busca de prosperar, de ganhar mais dinheiro. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro vai solucionar os seus problemas. Mas aí eu quero falar uma coisa que eu tenho estudado muito, que eu tenho ensinado muito durante muitos anos. Primeiro, você resolve as suas questões internas para que o dinheiro apareça na sua vida. E aí você vai me dizer assim, como Andresa que o dinheiro vai aparecer na minha vida? Ele aparece de múltiplas formas, gente. E quando você programa a tua mente subconsciente, quando você limpa as tuas memórias, tá? Você toma ações que você não percebe, é como você faz hoje. Hoje você não ganha o dinheiro que você quer, você não tá prosperando da maneira como você quer, porque você tá no inconsciente, você tá vivendo pelas tuas sombras, por aquilo que tá na tua mente subconsciente. Aí você não percebe. É um programa rodando. E esse programa fica rodando aí na tua mente. E você toma as mesmas ações todos os dias, faz as mesmas coisas todos os dias. E você se pergunta, por que a minha vida não dá certo? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo prosperar? E você pode tirar o dinheiro da equação e colocar nos relacionamentos. Por que eu não consigo me relacionar? Por que eu não consigo conhecer a pessoa certa? Por que eu não consigo ter o homem certo, a mulher certa? Na verdade, é um programa rodando na tua mente subconsciente. E eu tenho trazido aqui pro canal, Rouponopono, pra limpeza de memórias. Vocês sabem que eu trabalho com o método Mandalas Kikur, que é pra limpeza de memórias. Você tem que limpar a sua mente subconsciente. Você não precisa saber qual é o programa que tá rodando. Você precisa só querer limpar a tua mente subconsciente das memórias que fazem com que você repita o mesmo padrão. E as reprogramações, gente, aqui no canal tem muitas reprogramações pra você impregnar a tua mente subconsciente. Você limpa e coloca novas memórias. Coloca novos programas. Memórias não. Olha aí, a Mia dando bom dia. Dando a graça dela aqui no meu vídeo. Eu não vou gravar um novo vídeo. Não vou cortar, porque eu gosto do... Não é ao vivo aqui, porque eu tô gravando, mas eu gosto das coisas como elas são. Na realidade, eu tô aqui no meu escritório, na minha casa, eu tenho cachorro, eu tenho gato. E eles, de vez em quando, eles querem aparecer. Eu moro num sítio, aparece galo, aparece às vezes quero-quero. Aparece de tudo aqui. O som de todos os animais. Mas tá tudo certo, porque eu quero mostrar pra vocês que é possível, sim, prosperar. Eu sou pessoa de verdade. Eu sou gente de verdade, como todo mundo. Mudei a minha vida. Mudo todos os dias, porque entendi. Entendi alguns anos atrás, gente, que é a minha mente subconsciente. Memórias que me impedem, padrões, repetição de padrões, aquelas memórias. E que eu não preciso saber quais são. Eu só preciso limpar essas memórias, a intenção de limpar. E que você pode fazer com o Roponopono, que se você quiser. Tem várias, já tem vários áudios aqui de Roponopono pra você limpar. Tem o método Mandalas que Curo, que aí é um curso pago meu. Pra aprofundar, pra quem quer realmente limpar, né? Todos os traumas, bloqueios da tua mente subconsciente. Aqueles que você sabe, aqueles que você não sabe. E agora tem também as reprogramações do dinheiro. Pra você impregnar a tua mente. Não fique tentando descobrir o porquê que as coisas não estão acontecendo. Não vibre nessa energia. Por que as coisas não dão certo pra mim? Por que que eu sempre repito os mesmos erros? Por que que eu trabalho duro e as coisas não acontecem? Não sobra dinheiro? Não fica nessa energia. Gente, tem uma quantidade de livro aí explicando. Um monte de vídeo, um monte de gente, né? Mestres aí que já passaram por isso, né? Que deixaram aí a sua história. Tá tudo aí. Só que não adianta você se encher de informação e não mudar nada. O que que é não mudar nada? É não fazer. Por exemplo, aqui no canal tá tudo pra você fazer. Eu disponibilizo muita coisa gratuita. Então, vou lá escutar aquele áudio do Andrés o dia inteiro falando. Eu te amo, sinto muito, por favor. Me perdoa o tempo que você tá ali remoendo. O tempo que você tá ali pensando, jogando no outro. Não perde o teu tempo precioso nisso. Trabalha em você. Porque o teu mundo externo é o flex do teu mundo interno. Então, não fica perdendo tempo com bobagens. Investe em você. Se você investir em você, no teu mundo interno, tá? Na tua mente subconsciente, na limpeza e na reprogramação dela. Você transforma a sua vida em pouco tempo. E você se transforma. Por isso que a tua vida se transforma. Você se transforma num outro ser humano. E é por isso que a tua vida se transforma. Então, agora, gente, por que eu gravei esse vídeo aqui? Pra te falar sobre a programação da tua mente subconsciente. E que eu fiz uma nova programação baseada numa afirmação, tá? Do Bob Proctor, que eu amo. E que ele ensina em vários vídeos deles aí, né? Tá aí, deixou o legado dele. E eu gravei uma afirmação. Então, essa afirmação dele. Junto com um pouco do Ho'oponopono. E aí, pra que você afirme e, ao mesmo tempo, você limpe qualquer memória que te impeça. Porque, às vezes, a pessoa tem uma memória. Ah, dinheiro é ruim, dinheiro traz briga, dinheiro não é espiritual. E, ao mesmo tempo que você faz essa afirmação, você limpa essa memória. Então, como é que você vai fazer isso? Escute várias e várias vezes. Reprograme que isso entre na tua mente subconsciente. Que isso se torne um padrão inconsciente. Que nem você tem memórias que não te deixam crescer, que não te deixam prosperar. Que essa reprogramação, ela entra na tua mente. Que se torne memórias. Que você possa crescer, né? Que seja um padrão novo. Que você vai lá, faz, acontece. As coisas fluem de forma natural. As pessoas veem, as oportunidades veem. É assim quando a gente reprograma a nossa mente subconsciente. Tá tudo na nossa frente. Só que, quando a gente vive por padrões antigos. Memórias de escassez, de dificuldade. As coisas estão na nossa frente. Eu digo nossa, porque também já passei por isso. Na nossa frente, a gente não enxerga. Porque a gente vive preso àquele padrão. Só que, quando você troca o teu padrão. Você enxerga aquilo que você não estava enxergando. Então, só a informação não adianta. Você tem que ir para a prática. Então, vou deixar aqui embaixo o link dessa nova reprogramação. Escuta várias e várias vezes. Repete. Se puder, escreve. Se tiver um tempinho, escreve também. Investe em você. Não fica tentando fazer tudo fora de você. Primeiro, dentro de você. Você é o centro do seu mundo. E quando você muda, você, seu mundo interno. O teu mundo externo, ele muda completamente. Depois, vem aqui e deixa o teu comentário. Ou embaixo da reprogramação. O que mudou na tua vida? Faça essa reprogramação por 30 dias. 30 dias. Sinta, vibre com ela. Cada vez que vier um pensamento negativo. Vai lá, escuta a programação. Vibre. E aí, depois vem e me conta. Como é que você está sentindo? Deixe o teu like aqui nesse vídeo. Deixe o teu like no próximo vídeo da reprogramação. Compartilhe com outras pessoas que você saiba que precisam mudar também. Quando a gente ajuda outras pessoas, ensinando algo para elas, você aprende também. Então, ensine as pessoas a prosperar. Ensine as pessoas que elas podem mudar o mundo externo delas. Mudando o mundo interno. E você vai ver uma mudança em sua vida. Grande beijo. E boa reprogramação.